Vamos lá, gente, tô trazendo aqui hoje pra vocês uma dica maravilhosa para detalhes da peça, quando a gente tá fazendo. Vamos lá, deixa eu ver o que é que eu faço aqui pra clarear um pouco essa tela aqui, tá feio. Enfim, vamos lá. Toda vez que você for subir a carreira seguinte, porque aqui eu já tô dando andamento, gente, eu não vejo a hora de terminar esse look, porque pra mim vai ficar um show. Em cima de cada carreira anterior, preste atenção, se você for subir aqui um ponto alto-quádruplo, olhe essa dica. Se você for subir um ponto alto-quádruplo, vai acontecer o seguinte. Subindo já direto, né, concluiu aqui o ponto, vira o trabalho e faz isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para o ponto alto-quádruplo, é seis correntes que a gente sobe. Só que, se você fizer isso aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro voltas na agulha e vem pra aqui, ó. O próximo, aí você vai fazer isso, ó. Primeira laçada, segunda laçada, terceira laçada, quarta laçada e quinta. Fica esse vago aqui, ó, tá vendo? Esse vago aqui, ó, folgado. Ó, como fica. Aí, quando você dá a sequência dos pontos, vai ficar esse vago. Então, pra isso não acontecer, você vai fazer o seguinte. Vamos desmanchar aqui. Olha a diferença. Vamos desmanchar aqui. E vamos, né, concluiu aqui do lado de cá. Vira o trabalho. Pega aqui, virou o trabalho. Pronto. Agora, faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Você não vai subir a corrente daqui como eu fiz no anterior, não. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Isso aqui que você vai fazer, ó. No ponto alto do anterior, você vai fazer um ponto baixo. Pronto. Aqui nesse ponto baixo, você vai subir. Aqui já equivale a uma corrente, você vai subir. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três, quatro. Agora, você vai ver a diferença. Ó, uma, duas, três, quatro. Peraí. A laçada. Ó a diferença, gente. Como ele fica bem juntinho. Aí, se você fizer em seguida, ó. Olha a diferença. Como ele fica bem arrumadinho aqui, né? Tá vendo? Agora só é dar continuidade e continuar os pontos quadro. Porque ele não vai ficar aquele buraco aqui. Ok? Essa foi a dica de hoje. Aplique porque os detalhes faz toda a diferença na peça. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima dica.